Indo direto para o assunto, quem gostaria de fazer um curso totalmente gratuito de culinária? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Receitas de Cada Dia. Eu sou o Samuel Santana e para quem não sabe, eu estou fazendo um curso na Academia Gourmet de Chef de Cozinha. E como eu estou fazendo um curso bem legal, um curso bem intuitivo, já tem mais ou menos um ano que eu estou fazendo esse curso, eu aprendi muita técnica, aprendi muita coisa, muita coisa legal. E o meu intuito não era fazer um curso para me virar um chefe, para me virar algum cozinheiro, não. Era para ajudar o canal a melhorar as técnicas, melhorar as receitas. E aí eu criei um curso totalmente gratuito para você estar assistindo aí diretamente na casa de vocês. É um curso totalmente prático, bem intuitivo, inclusive vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Vai ser como se fosse uma cozinha mesmo. Vai ter todas as técnicas, esses grandes chefes, tantos franceses, tantos brasileiros mesmo, fazem na cozinha deles. Então é muito legal esse curso, eu acredito, não sei, eu não pesquisei ainda, para não influenciar aqui no canal. Eu não sei se tem algum curso referente a isso, mas vai ser um curso bem legal e eu espero que vocês gostem. Lembrando pessoal que o nosso curso, ele é um curso totalmente voltado para técnicas e macetes profissionais. Então ele não vai ser um vídeo como a gente já faz aqui no canal, ele vai ser um vídeo mais à base de fala, vai ter mais diálogo. A gente vai começar a falar mais sobre técnicas, história. Então é um vídeo totalmente voltado para ensinar vocês o modo completo. E lembrando pessoal que essa aqui já é a introdução do curso, das aulas. Não tem um número certo de aulas, quantas aulas vai ser, quantos vídeos vai ser. Mas isso tudo depende de vocês, o que vocês vão achar do curso, das aulas. Então tudo depende do seu like. Então por favor, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve-se caso você não é inscrito no canal, porque está vindo muita novidade por aí. E eu também vou aproveitar para dar um merchanzinho lá para minhas redes sociais. Então siga a gente lá no nosso Instagram e também no nosso Facebook, está tendo muita novidade legal lá. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo e até a próxima aula.